E hoje o programa por aí vem acompanhar a sessão de câmara aqui de Indeatuba e hoje um dia especial com o professor Luiz Carlos, ele está sendo empossado como vereador, ele que era suplente e a partir de hoje começa a exercer o seu mandato e eu queria que ele desse algumas palavras para os nossos telespectadores. Hoje é um dia de imensa alegria, não só para mim, mas também para a minha família e para as pessoas que me apoiaram. Hoje eu estou vereador para atender todas as pessoas que precisaram de um vereador. Se amanhã uma pessoa precisar de um atendimento do vereador Luiz Carlos, pode nos procurar, o telefone vai estar no rodapé e se Deus quiser. No que for possível eu estarei à disposição da população e quero dizer o seguinte, venham na sessão da câmara toda segunda-feira, 18 horas, nós precisamos compartilhar os problemas que a cidade tem. Então eu estou aqui para ajudar o prefeito a fazer dessa cidade uma cidade melhor ainda. Indeatuba já é boa, mas nós precisamos fazer com que ela seja referência no Brasil. Hoje ela é referência no estado de São Paulo. Temos que tornar essa cidade uma das melhores do mundo. E aí